Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2020 para o segundo semestre da URCA. Eu vou fazer agora a questão número 5. A questão diz assim. A figura abaixo mostra um disco de massa M preso a uma mola de comprimento X0 em repouso. Marque a alternativa correta para a velocidade tangencial deste disco quando inicia um movimento em um círculo de raio R sobre uma superfície horizontal sem atrito. Dado a equação do movimento, que trata de movimento circular uniforme e a lei de Hooke. Bom, o que acontece? Quando esse corpo começa a girar, a gente sabe que, para o centro da trajetória, a gente tem a força centrípeta. Porém, como tem uma mola, a gente vai ter também a força elástica. E o problema falou que a gente vai ter aqui, ele quer a velocidade tangencial. Então, nessa situação, eu posso dizer o seguinte, que, como ele está em equilíbrio, a força centrípeta vai ser igual à força elástica. Como ele disse que a força centrípeta é igual a mv ao quadrado sobre raio, e a força elástica é a constante elástica vezes o Δx. O Δx é o que ele esticou e formou a circunferência de raio R menos o seu comprimento inicial. Então, o que acontece? Como ele quer a velocidade, a gente sabe que velocidade ao quadrado vai ser k vezes r, que multiplica r menos x₀, divididos pela massa. Então, v vai ser igual a raiz quadrada de kr, r menos x₀, divididos por m. Então, o que aconteceu? Mais uma vez, um erro de digitação que acaba anulando a questão. Porque o que acontece? O gabarito oficial é a letra B. Porém, quando eles digitaram as respostas, eles esqueceram que é raiz quadrada disso tudo aqui. Entendeu? Então, é por isso que essa questão não tem resposta. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.